Christian não era um bebezinho de chupeta na boca quando o pai sumiu da vida dele. Foi o menino que sumiu da vida do pai aos 12 anos de idade. Christian é uruguaio e tinha só 8 anos quando veio ao Brasil disputar um torneio de futebol. Imaginava que o futuro estava aqui, ser jogador profissional no país do futebol. E aos 12 anos, com a ajuda da mãe, veio sozinho tentar uma carreira. Contra a vontade do pai, não deu certo. Uma lesão no joelho tirou dos campos a jovem promessa. Mas o moleque nunca mais voltou para a terra dele. E ao lado do fracasso, ainda tinha mal resolvida a velha desavença com o pai. Só desfeita já com o ex-atleta, empresário, adulto e morando em Goiânia. Este foi um encontro de perdão. Há 4 anos atrás eu pedi perdão e mudei a minha vida. Há 4 anos atrás eu pedi perdão para o meu pai. Pedi perdão pelas inconsistências do nosso relacionamento. Eu pedi perdão pelas pedras que eu colocava no nosso caminho. E foi libertador. Estudos mostram que perdoar pode causar um bem-estar psicológico e até físico a quem perdoa. Um grande remédio para muitos males. Você acredita que quando perdoamos estamos beneficiando quem a gente perdoa? Na verdade, o maior beneficiado com ato de perdão é aquele que perdoa. Afinal, já dizia Shakespeare, ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. A raiva, a mágoa são sentimentos que destroem a nossa saúde emocional. Christian hoje tem certeza que pedir perdão, mesmo por um ato cometido na infância, foi a melhor coisa da vida dele. Eu tirei um peso gigante das minhas costas, o meu raciocínio funcionou melhor, o meu físico, o meu comportamento físico melhorou. Eu me sentia menos cansado, menos angustiado, eu devia menos para mim mesmo. Eu simplesmente me dei o trabalho de pedir perdão para alguém que eu achei que me devia um pedido de perdão. Então, antes de pedir perdão, eu resolvi perdoá-lo. Perdoá-lo por alguma coisa que ele deixou de fazer ou que, pelo menos, na minha cabeça ele não tinha feito. Faça isso. Peça perdão, mas perdoe antes. Quando você perdoa, o seu pedido de perdão é sincero e isso vai mudar a sua vida.